O caso aconteceu no sábado. De acordo com a funcionária, o interlocutor pediu para ela realizar depósitos em contas diferentes. Deu todas as características de vestuário dela e informou que um homem na fila estava armado e vigiando o local. A vítima fez oito depósitos em contas do Rio de Janeiro. A atendente relatou que assim que o cidadão infratul ligou para ela, passou esses endereços, essas contas bancárias que ela tinha que fazer, e passou um outro indivíduo que estaria dando apoio a esse golpe, que ele estaria dentro da lotérica e estaria armado. A atendente passou para a polícia militar, que viu a pessoa, a pessoa fez sinal para ela, ela viu um volume na cintura, possivelmente uma arma. Mas ela não conseguiu verificar se realmente era uma arma. A funcionária conseguiu entregar um bilhete escrito Polícia a um cliente, que acionou os militares. Mas ao chegar ao local, os autores já tinham fugido. Foi feito rastreamento, rastreamento sem êxito, não conseguimos localizar os autores. Porém, já temos os nomes das contas bancárias, já está com a Polícia Civil para investigação. E temos filmagens também da lotérica região, que estamos passando também para a Polícia Civil. O caso foi passado para a Polícia Civil para investigações. Em Andradas, é comum algumas pessoas serem vítimas de golpes aplicados por telefone. Mas neste caso, a presença de um segundo autor no local do fato representou novidade. A gente conseguisse localizar o cidadão infrator, esse cidadão aí, eu tenho receio até que ele não estivesse realmente armado. Seria um cidadão sem ficha na polícia, estaria lá e falaria, não, eu só olhei para a atendente que eu achei ela bonita. Quer dizer, seria parte do golpe. Porque normalmente quando a pessoa está armada e ir em um local desse, ela vai exibir a arma, porque é o meio mais fácil, mais rápido de conseguir. Então assim, a gente teria que investigar melhor, a Polícia Civil teria que, baseado nessas informações, fazer um levantamento melhor para trazer para a gente realmente o que é que aconteceu no momento. Foi tentado fazer contato com as agências que foi transferido o dinheiro, informando que era um golpe. Até o momento nós não temos informações se foi recuperado parte desse dinheiro ou nenhuma parte. Então a gente está aguardando realmente o trabalho da Polícia Civil.